A gente vai fazer a família que é a paz e a gente vai fazer a família. Aquele lugar que a gente vai fazer a família, que Deus vai fazer a família. A gente vai fazer a família que fez o que eu fiz. É a minha vida. Maravilha! Tchau, tchau. Tchau.